Nós temos logicamente uma notícia, são todas elas relevantes e que pesem algumas serem mais leves do que outras. Mas uma delas é o seguinte, o novo comprimido em testes levou a redução do peso de voluntários e pessoas em apenas 28 dias. Isso imediatamente chamou a nossa atenção. Haja vista que o medicamento foi envolvido por uma empresa americana de biotecnologia chamada Viking Terapeutics. E disse que é verdade que eles ainda estão na fase 1 dos resultados clínicos, mas foi divulgado. Bom, imediatamente, nós sabemos da preocupação das pessoas com a perda de peso, nós pedimos então a gentileza aqui da doutora Denise Lese, que é endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês. Doutora Denise, muito obrigado por atender o Jornal Nova Brasil. Prazer é todo meu de estar aqui. Tudo bom? Bom dia. Então, essa droga, ela é inicial ainda, porque foram 45 doentes, tá? E é a primeira fase do estudo, tá? Então, é um pouco precoce pra gente dizer. Mas os resultados preliminares foram bastante positivos, né, na perda de peso. E o mecanismo de ação dela é semelhante ao Monjaro, que é uma droga da Lili, que teve uma perda de peso muito boa em 68 semanas. Então, a perda de peso do Monjaro foi de 24,8%, semelhante a de uma bariátrica, né? Então, esse laboratório foi em busca disso, porque as drogas, os hormônios que estão contidos na pílula, são iguais aos do Monjaro, né? Que é o GIF, que é um polipeptídeo insulino-like, e o GLP-1, que é o que tem no Ozempic, né? Então, você me diz, então, que o avanço, o avanço desses medicamentos, podem vir a substituir, ou pelo menos amenizar as cirurgias bariátricas, que a gente também ouve dizer que bastante pessoas se submeteram a ela? Provavelmente. Quer dizer, houve o ano passado, e nós concordamos com isso, uma publicação na revista Science, que diz que esses remédios foram um grande avanço na ciência, né? Porque apesar do alto custo, que ainda tem que cair, eles representaram uma perda muito maior de peso, Porque antes, remédios davam 5% a 6% de perda de peso. A partir do Ozempic, isso passou a ser 16%, 17%, né? E com esse Monjaro, passou a ser 24,8%. E agora, com essa droga, a marca é tentar simular coisas por boca, né? Então, o fato de a gente poder ter um arsenal que nos dá uma perda de peso maior, sem ter que fazer bariátrica, né? É um marco na história do tratamento da obesidade, né? E mais do que isso, são drogas que são muito eficazes para diabetes. Doutora Denise, essas drogas, quando se faz o estudo, pergunta de lei, como todos nós estamos acompanhando a sua entrevista. Elas, elas, eles avaliam também os chamados efeitos colaterais, simultaneamente ou não? Numa fase 1, foi avaliado efeito colateral grave, né? E o interessante, bom, a gente já sabe isso. Então, para a Ozempic, por exemplo, existe um trabalho enorme, publicado em novembro do ano passado, mostrando a grande segurança da droga por segmento de 10 anos. Tá? Esse é o aspecto interessante. E as pessoas me perguntam, ah, mas não vai vir alguma coisa, surpresa, um boom de um efeito colateral gravíssimo? Pouco provável, porque ele é um hormônio que nós já temos no organismo, né? Então, é muito pouco provável que apareça um efeito colateral, boom, assim, de uma hora para outra, né? E a grande coisa dessa fase 1 de estudo é mostrar efeito colateral, porque é uma comparação com placebo, vai mostrar uma perda de peso maior, obviamente, né, que mostrou mais de 5% de perda de peso em 28 dias, e muito pouco efeito colateral. Em relação ao Ozempic, esta droga que tem esse hormônio gastrointestinal, atenua os efeitos colaterais agudos, tipo náusea, vômito, tá? Tá? Então, a fase 1 mostra isso, já. Denise, é possível constatar que cada vez mais aumenta a procura para esse tratamento da obesidade? Cada vez as pessoas estão mais propensas a ir para esse tipo de tratamento? Olha, no consultório privado, sim. No SUS, a gente ainda tem uma grande dificuldade, né? Então, até saiu um artigo, um editorial de uma revista no ano passado, mostrando assim, o quanto esses remédios não são factíveis na população do SUS, dado o custo. Então, a gente ainda tem que chegar a um equilíbrio no SUS, porque essas medicações têm um altíssimo custo, né? Então, essa é uma grande questão, né? É o custo dessas medicações. Então, a gente vê uma disparidade muito grande entre o que a gente pode fazer no consultório e o que a gente pode fazer no SUS. Então, no SUS, ainda existe um espaço para bariátrica, dado que no Brasil e no mundo a gente tem um bilhão de obesos e tem uma população muito grande de obesos, muito grande, né? 25%, basicamente. Então, ainda tem que fazer bariátrica em pacientes que não têm condições, porque é um custo muito alto. No consultório privado, o lugar para essas drogas é total. Total. Perfeitamente. Doutora Denise, queria agradecer a sua gentileza. Muito obrigado. Obrigada a você, um bom dia, tá? Foi um prazer. Igualmente. Doutora Denise Lese, que é endocrinologista do Hospital Lissírio de Berenice, está aí, inclusive, uma explicação bastante aberta, didática, né? Um bilhão de pessoas no mundo. Portanto, nós estamos com oito bilhões, cada oito seres humanos, um, sofre dessa doença que ela classificou aqui como obesidade.